Fala galera, tá ganhando força a minha teoria que o jogador número 1 do Round 6 é o líder. Vamos a mais 3 fatos aqui ó. No primeiro jogo, Batatinha, Fita 1, 2, 3, o scanner da boneca pega todo mundo, separa todo mundo. Quando chega nele, ela não pega. Ele tá no meio de todo mundo, todo mundo tá enquadrado e ele não. A boneca não escaneia o velhinho. Pode voltar lá e ver o primeiro episódio, vai ter certeza que eu tô falando certo. Na briga, na briga dentro do vestiário, no alojamento, à noite, aquele estrobo piscando todo mundo, matando todo mundo. Quando acaba a briga, ele tá lá no último andar do beliche. Ele deve estar uns 20 metros de altura. Como é que ele subiu ali? O cara tem uns 80 anos de idade. Só ele sendo levado por alguém ou ele passando por uma porta secreta e já aparecendo lá em cima, pra ficar protegido. Terceiro, esse é spoiler galera. O corpo dele, o corpo dele não aparece quando ele morre. Ou seja, o cara não morreu. Simplesmente ele vai agora assumir a roupa preta do cara que é a fachada como líder e ele vai ser o líder realmente. No cabo de guerra, ele sabe exatamente o que fazer no jogo pra ganhar. Ninguém sabe tanto assim de cabo de guerra. Ninguém foi profissional em cabo de guerra. Vocês conhecem alguém que é profissional em cabo de guerra? Todo mundo sabe que é fazer força e acabou. Agora, se você cria o jogo, você pesquisa e você descobre onde tá o segredo de ganhar o jogo. Por isso que ele explicou passo a passo como ganhar o jogo. Até porque ele sendo o líder, que eu acho que ele é o líder, ele tá na equipe e ele tem que fazer aquela equipe ganhar. Porque ele tem que ganhar. Mais uma teoria. O quarto e o último. E eu sei só três, agora mais um. Quando o jogador 456 pergunta o nome dele, ele não fala de jeito nenhum. Ele dá em ambelar até o jogador 456 se ligar e segurar, não pergunta mais. Mas eu tenho certeza que o jogador número 1 tem alguma ligação com o jogador 456. Valeu? Se inscreve no canal, rapaziada. Bateu os mil inscritos, me ajuda aí. Não custa nada. E eu fui o primeiro a levantar a teoria que o jogador número 1 é o líder. E eu fui o primeiro a levantar a teoria que o jogador número 1 é o líder.